O Povo que Caminha Pelo Mundo Em busca da verdade e do amor Escuta e segue a voz de quem o guia Na esperança de encontrar o seu Senhor Ele é o caminho A verdade e a vida De ti necessita Abre-lhe o coração Abre-lhe o coração Abre-lhe o coração Abre-lhe o coração Igreja peregrina que alcança O gesto da bondade e do perdão Força, alegria e coragem Presente está Jesus no coração Ele é o caminho A verdade e a vida De ti necessita Abre-lhe o coração 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 Obrigado